O que é isto agora? Ei, o que é que se passa aqui? Eu não posso acreditar, uma fada Bom, Gepeto, já deste tantas alegrias aos outros Tu mereces que o teu desejo se realize Pequeno boneco de madeira Acorda O dom da vida é teu As coisas que se fazem hoje em dia Posso mexer-me? E falar? E andar? Sim, Pinóquio Pinóquio é um maravilhoso filme da Disney em que um homem, Gepeto, tem seu desejo de ter um filho atendido por uma fada azul Aí a fada concede um filho, Pinóquio, que é na verdade um boneco que tem que obedecer a Gepeto para se tornar um menino Mas o que isso tem a ver com Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um bispo que, pretendendo adaptar o cristianismo à filosofia, elaborou a teoria da iluminação A partir da teoria da caverna de Platão Nessa teoria da iluminação, nós substituímos, na teoria da caverna de Platão, nós substituímos o mundo inteligível das ideias pelo mundo de Deus E um dia as pessoas possuirão as ideias verdadeiras e eternas que provém de Deus Ou seja, nós, através do conhecimento próprio e do respeito às leis de Deus Um dia poderemos ter acesso às verdades eternas que dele provém Quando Pinóquio escolhe se desviar do caminho certo, que é a escola, e vai para o parque de diversões E ele é repreendido pela fada azul por ter feito isso Santo Agostinho afirma que a mente humana é imperfeita e muitos se desviam do caminho certo, que é o caminho de Deus Mas quando Pinóquio pede perdão ao seu pai, entende o que deve fazer e aprende o caminho do bem A fada o transforma em menino E é exatamente o que o Santo Agostinho afirma em sua teoria da iluminação Que através da razão, da fé e do caminho do bem Um dia as pessoas atingirão o mundo de Deus e a verdade Dessa vez, não há um filme As 39 Pistas é uma saga de livros em que dois irmãos, M e Dan Carril Descobrem que um ancestral muito antigo seu, era um homem que inventou um soro Um soro que dava à pessoa uma super inteligência, super força, super destreza e super criatividade Aí, esse homem que inventou, distribuiu parte do soro entre seus quatro filhos Cada um desses filhos ficou com uma parte desses poderes Um ficou com inteligência, outro ficou com força, outro ficou com destreza, outro ficou com criatividade E a trama se desenvolve na briga das famílias de cada filho pelo soro original Inventado pelo ancestral, que se chamava Gideão Mas, o que isso tem a ver com Tomás de Aquino? Tomás de Aquino foi um monge dominicano Que adaptou a teoria das quatro causas de Aristóteles Para a teoria das cinco vias da existência de Deus Que provavam que Deus existia de cinco maneiras diferentes Um, primeiro motor imóvel Todo movimento acontece por causa de outro movimento anterior Que acontece por causa de outro movimento anterior E assim vai, até chegar a Deus Que foi o que originou o primeiro movimento Dois, a causa eficiente Nada pode ter se causado sozinho Então, a causa da causa da causa daquela causa que causou aquilo Na verdade, é Deus Segundo Tomás de Aquino Porque Deus causou tudo que foi até chegar no que é hoje Contingência e necessidade Todo ser depende de outro ser para existir Não é possível um ser nascer do nada Então, Deus é o ser que origina todos os outros seres Quatro, graus de perfeição Só um ser possui o máximo de perfeição E esse ser é Deus Cinco, a causa final Tudo tem uma finalidade, ou seja, um propósito Assim, deve haver uma inteligência ordenadora, que é Deus Hã? Entendeu direito? Quer entender isso de um jeito diferente? A família Carril origina de Gideão Daí ela se subdivide entre seus filhos Vamos entender a teoria das cinco vias a partir da família Carril Primeiro motor imóvel Primeiro motor imóvel Gideão inventou o soro dos poderes Daí é como se ele fosse o primeiro motor desse movimento Do mesmo jeito que, para Tomás de Aquino Deus é o primeiro motor que origina todos os movimentos A causa eficiente Nada pode ter aparecido do nada Então tudo origina de algo A família Carril origina de Gideão E segundo Tomás de Aquino Tudo origina de Deus Contingência e necessidade Como todo ser dependeu de outro para existir Todo membro dessa família dependeu do seu antecessor Que podemos pensar em Deus como sendo o primeiro a gerar todos os outros Graus de perfeição Todos os membros dessa família possuem alguma característica Alguma característica como força, inteligência, destreza ou criatividade O exemplo máximo desses poderes Ou seja, o exemplo máximo de perfeição desses poderes Foi o Gideão Que inventou o soro dos superpoderes E cinco A causa final Tudo tem uma finalidade Ou seja, um propósito E o propósito de todas essas famílias É atingir o grau máximo de perfeição Que é o soro de Gideão Querem refazer o soro Daí A gente pode fazer um paralelo Com Deus Que tudo tem uma finalidade Ou seja, uma inteligência adornadora Ou seja, um propósito Que é Deus Segundo Tomás de Aquino A gente pode fazer um paralelo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto